Música Diretor Clínica do Hospital Nacional Guido Valadares declara Governo precisa de Hospital Nacional Tamba e a Problema Barra com a atendimento. Diretor Clínica do Hospital Nacional Marcelino Correa Ateten Situação Hospital Nacional da Daune a soro Problema Barra Ateten pacientes que precisam de Stop Aimoro Facilidade suficiente, não o completo, não menos recursos humanos. Música Eu sou preocupada no público, não estou a cair. Isso é muito importante. Eu não soustira, porque não soustira. Eu soustira, porque não tem o trabalho. Então, eu soustira, que não tem a cair de fazer uma cair de aglutas. Mas quando a cair de cair de cair de cair, eles sempre comunicam as partes relevantes. Isso é isso mesmo. Cair de cair de cair de cair de cair de cair. Mas quando a cair de cair de cair de cair, E aí Também emergência na Kono, pediátrico na Kono. Boa barra, mas sai problema no hospital do dia. E recursos menos, também tem recurso barra, mas agora não é o serviço, não é contratado, terminado. E o outro sai, é um obstáculo bom do hospital do dia. Mas o atendimento é muito bom, mas o que a gente não se torna, agora não é, então, a gente vai abrir o atendimento, então, a gente vai abrir o atendimento, a gente vai abrir a casa, a gente vai abrir a cadeira, não é o atendimento. Então, a gente vai ter que ir, a gente vai abrir a saúde, então, a gente vai abrir o atendimento. Antes, o presidente da República José Ramírez Orta Mós que se governou a todo o orçamento, Tuput, Podhari Hospital Nasional, Tier Nivel Internacional, Anesan, Bali, No Singapura. Ekipa Cobertura, ZMN.